Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, hoje é domingo, dia 24 de março e hoje resolvi filmar o meu almoço para vocês. Então é isso, graças a Deus hoje a casa está tranquila, está ok, está tudo arrumado, graças a Deus. Para o alívio de nós mulheres, quando a gente acorda está tudo arrumadinho, tudo em seu devido lugar. Eu só arrumei a cama aqui hoje e a daqui do chão e é isso, já está tudo, olha, tudo arrumadinho, tudo ok. A cozinha está tudo arrumadinho, aquilo ali é o feijão que eu vou colocar agora no fogo, então está tudo ok. Então eu só vou, falando nisso eu esqueci de tirar a carne do congelador, mas eu já vou tirar para poder fazer. E é isso, hoje eu tenho que fazer tudo, né, tudo. Então convido a vocês a passar o domingo hoje comigo, fazer, acompanhar o meu almoço, né, de hoje. E vocês que não são inscritos, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, ok. E não esqueça de deixar o like, tá bom pessoal. Ah, e antes que eu me esqueça, o YouTube desativou os comentários do meu vídeo da praia, não fui eu, tá bom pessoal. Eu acho que foi porque apareceu as crianças e tal, o YouTube agora está tendo essa coisa aí de desativar os comentários, que não pode aparecer criança e tal. Então como era na praia, eu acho que foi por isso que desativou os comentários, não fui eu, tá bom pessoal. Eu fui lá responder alguns comentários e quando eu fui responder, cadê os comentários? Estava tudo desativado. E eu também não tentei desativar nada, porque eu faço tudo pelo celular, eu gravo pelo celular, edito pelo celular, então eu não mexi em nada porque eu também não sei. Então eu deixei pra lá, né? Então é isso, vamos lá fazer o meu almoço, porque já é 11h27, que eu começo a fazer o almoço já, mas eu começo a fazer o almoço 11h e já está tarde, né? Mas desde domingo dá pra relevar, né? Fazer a comida tarde. Então eu vou tirar aqui logo uma carne. Calma aí. Ai, que eu esqueci. Vou tirar. Calma aí. Como sempre, eu esquecendo de tirar. Eu tinha esquecido até que tinha que fazer feijão, cozinhar o feijão, mas vou cozinhar rapidinho. E é isso, então vamos lá, porque já está tarde, né? Então é isso. Bora logo fazer essa comida, né? Então vamos lá comigo? Tchau. 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 O fogo já tá todo pronto já. Eu achei que assim fica bem melhor. Então, vou colocar o feijão no fogo. Como eu só tenho uma panela de pressão. Ah, eu não preciso mais de gambiarra na panela. Porque essa aqui é a outra panela. E a outra quebrou o cabo. Eu tava cozinhando, certo dia eu tava cozinhando ervilha. E o cabo quebrou na hora que eu tava já botando pra ela pegar pressão. Graças a Deus que eu não me queimei. Porque eu tinha acabado de ligar o fogo. Então, aquela já era. Então, essa daqui eu não preciso mais fazer aquela gambiarra que eu fazia aqui na outra. Então, eu vou ter que esperar. Ela... Vou ter que esperar o feijão cozinhar. Pra eu poder colocar a carne no fogo. Mas a carne tá ali, tá super congelada ainda. Então, eu acho que dá tempo de cozinhar aqui. Então, eu acho que não vai ter problema, né? Então, é isso. Vou colocar o feijão aqui. Eu boto pouca calabresa, porque eu não posso comer muita calabresa. Como um de teimoso. Mas, não tô podendo muito. Deixa eu deixar refogar um pouco e depois eu coloco água. Deixa eu deixar refogar. Por... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto